Integrantes da CPI do Daerp querem que a empresa Aegea, envolvida na operação Cevandija, seja declarada inedônea, ficando impedida de participar de qualquer processo solicitatório em território nacional. Davi Florin tem as informações. O pedido consta no relatório final da CPI do Daerp, aqui da Câmara. Elisiel Rocha, integrante da comissão, explicou como eram realizadas as fraudes. Ela apresentava que havia perfurado poços artesianos, quando na verdade não havia feitos, tá? E enfim, todos, vários outros serviços que foram feitos da mesma maneira. Apresentava o relatório de realizado, isso era liberado via diretoria, muitas vezes passava, não passava pelo crivo da fiscalização, faziam vista grossa e faziam os pagamentos direto da superintendência direto para a empresa. O relator da CPI, Bertinho Scandiuso, explicou que o rombo ao cofre do Daerp chegou a 18 milhões de reais e que poderia ser muito mais se não houvesse a investigação. A licitação era de 71 milhões e até a conclusão dessa comissão, onde foi bloqueado o contrato, já foram gastos de 18 milhões, dando um prejuízo ao Daerp de 18 milhões. Se isso não acontecesse através dessa CPI, o rombo seria de 71 milhões. O relatório será votado na sessão desta terça-feira e, se aprovado, o documento será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, ao GAECO e também ao escritório da ONU. Vai ser aprovado hoje e creio que será por unanimidade pelos nossos colegas na Câmara Municipal, pedindo um procedimento para que ela seja declarada inidônea a participar de concorrências públicas em todo o Brasil. O Brasil não suporta mais o que aconteceu aqui em Ribeirão Preto. Nós conseguimos cercar essa empresa, pedimos o bloqueio de 18 milhões de reais, o judiciário aceitou e, assim que a sentença sair, o Daerp terá esse dinheiro de volta. A EGEA informou que desconhece qualquer irregularidade na disputa, que age com transparência e que está à disposição da Justiça. Davi Florin para o Jornal da Clube.